Olá, Yolanda. Olá, Aldo Alberto. Boa noite. Boa noite a você de casa também. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial na região e também aqui em Matão, nesse último final de semana. Vamos começar com um carro roubado. Ele foi encontrado abandonado e depois foi devolvido à proprietária. Essa ocorrência foi realizada pela Polícia Militar no sábado, ali na rua Aparecido Ferreira de Carvalho, no Jardim Santa Marta. Esse carro havia sido roubado no mesmo dia. Trata-se de um Volkswagen Paraty da Corpreta. Só que a polícia foi avisada de que esse carro estava abandonado lá, com as portas todas abertas. Aí foi feito contato, aí via Prodesp, localizaram a proprietária. Ela foi lá para o local, mas não pôde remover o carro naquele instante, porque o carro estava com as portas abertas e completamente encharcado, porque chovia muito, né, nesse final de semana. Então o carro teve que ser guinchado. Procurado pela justiça, por estelionato e lesão corporal, vai parar na cadeia. Isso aconteceu aqui em Matão, também no final de semana. Foi no sábado. Um homem de 42 anos, né, por meio de uma denúncia anônima, pessoas que estavam passando em frente à casa desse homem de 42 anos, ouviram lá gritos, né, xingos, vindos da casa. Acredita-se que ele estava discutindo, né, e de uma forma bastante violenta com a companheira dele. Aí a polícia foi deslocada até o local, policiais militares, quando chegaram lá, os ânimos já haviam se acalmado, não houve agressão física, porém, sobrou aí para esse rapaz. A polícia, por meio lá do sistema do Prodesp, né, fez aquela consulta, que é o sistema inteligente, né, do Estado de São Paulo, e também na Secretaria de Segurança, acontece o seguinte, que esse rapaz, contra ele, havia esse mandado de prisão. Aí ele foi levado para a delegacia, foi trazido aqui para a delegacia do centro, foi ouvido pelo delegado de plantão, e aí foi ratificada a voz de prisão dele em flagrante. Ele foi levado para a cadeia de Santa Ernestina. E aí agora, ó, um roubo, só que nessa daqui, ó, o ladrão se deu mal. Aconteceu também no final de semana, na tarde, né, da última sexta-feira, esse ladrão é conhecido já nos meios policiais, e ele foi preso, foi preso, acusado por ter furtado uma loja. Acontece o seguinte, a polícia militar, ela monta em pontos estratégicos, e é dessa vez que estava aqui no centro, na rua João Pessoa, aquela unidade que é para poder fazer a prevenção, né, de delitos, na área central e no comércio da cidade. E quando esse rapaz passou correndo, chamou a atenção da polícia, ele tem 41 anos, ele estava correndo com uma sacola, com uma bolsa na mão. Aí atrás dele estava um funcionário de uma loja dizendo, pega, pega ladrão, essa bolsa aí, ó, é da nossa loja e contém produtos que ele furtou da nossa loja. Aí a polícia acompanhou esse rapaz e conseguiu, né, detê-lo ali na rua José Bonifácio, bem em frente ali, a série dos Correios. Aí ele confessou que havia furtado alguns objetos da loja, abrindo aí a sacola, lá foram encontradas seis capas personalizadas com a etiqueta da loja, todas essas capas aí. Aí o valor total desse furto ficou em torno de R$ 210,00. Ele foi levado também para a delegacia do centro, ouvido pelo delegado, e também foi parar na cadeia de São Ternestino, e não lhe vai ficar um tempo lá até que ele seja, aí, o inquérito seja elaborado contra ele. Mais um procurado pela justiça foi capturado pela polícia militar. Isso aconteceu na sexta-feira, na rua Vicente Córdoba, lá na Vila Maria. Aí também houve uma briga de casal, aí também a denúncia foi anônima, e chegando lá, esse rapaz aí também estava contra ele, o mandado de prisão. Ele tem 38 anos, e o artigo que ele está incluído é o artigo 330, que é desobediência à ordem legal de funcionário público, e no outro artigo é o 309, que é dirigir sem autorização ou habilitação. Também foi levado para o plantão policial, e de lá levado para a cadeia de Santa Ernestina. Agora vamos aos acidentes de trânsito que aconteceram durante o final de semana aqui em Matão. Olha só, 4 horas da manhã do domingo, ali na rotatória da São Lourenço, com a Padre Nelson, aquela rotatória que fica perto da Sorema, ali perto da Prefeitura, isso por volta das 4 horas da manhã. Uma BMW preta, não se sabe o motivo pelo qual o motorista perdeu o controle desse veículo, e acabou se chocando contra um muro de um supermercado, que também fica ali naquela rotatória. O carro, que a gente dá para perceber, ele ficou abandonado ali, e ficou com pisca-pisca ali ligado. Agora a polícia vai investigar o que aconteceu, o que ocorreu para esse motorista ter batido com o carro lá nesse muro do supermercado. Agora lá no Jardim Esperança, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um portão de uma garagem. Olha só as imagens aí. Isso aí aconteceu no sábado à tarde, por volta das 17 horas. Esse local fica ali no cruzamento da Rua José Gonçalves, com a Avenida Inácia Garcia, que fica ali no Cidade Jardim, cruzamento muito perigoso. Hoje de manhã fomos para lá, nessas imagens são do Bruno, né? Esse Gol Prata de Bitinga, segundo o dono da loja, da casa ali, eles recuperaram o portão durante o final de semana, mas segundo ele, não é a primeira vez que isso acontece. Na primeira vez ali, já houve um ônibus que bateu, já teve um caminhão que entrou na garagem, mas entrou literalmente na garagem, né? Ontem, no sábado, ele bateu no portão, mas no vizinho dele o carro chegou a entrar na garagem. Segundo ele, já pediram ali a instalação de lombadas, mas até agora não foram atendidos. Segundo ele, não quem passa na José Gonçalves, mas quem vem da Inácia Garcia, acaba não respeitando o sinal de parada obrigatória que existe ali naquele local. Então, prejuízo para esse dono de casa, né? E nós conversamos com ele hoje, ele falou que o rapaz, a mãe dele, né? Veio no carro, veio até o local do acidente, pegou as bagagens que ele tinha, levou embora e ele ficou ali. Pelo jeito, não sofreu nenhum arranhão o motorista desse carro aí. Agora, vamos lá para Monte Alto, lá o bicho pegou para o lado da prefeita da cidade, hein? Os ladrões invadiram, né? E furtaram a casa dela e com requintes de crueldade. Isso aconteceu na noite de sábado, portanto, no dia 28 agora. O cachorro da família, olha lá só a maldade, de 17 anos, quer dizer, um cachorro já idoso, que não consegue nem andar, nem enxergar, né? Ele de tão debilitado que estava, o coitado, ele foi encontrado afogado embaixo da lona da piscina. Segundo a prefeita lá de Monte Alto, Maria Helena, que é do PTB, em uma publicação nas redes sociais dela, os ladrões teriam estourado a cerca elétrica, invadindo a sua casa e, durante o furto, o cachorro da família teria sido cruelmente afogado dentro dessa piscina. Detalhe é que esse fato ocorreu dois dias após a visita do secretário estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Guilherme Derrite, que, numa reunião com a prefeita, ampliou o efetivo da PM na cidade, numa operação denominada Monte Alto Mais Segura. Então, as informações aí são da prefeita, nas suas redes sociais, lamentar esse fato aí. Agora, chuvarada do final de semana, hein? Deixou moradores preocupados na nossa região, principalmente em Santa Ernestina. Choveu desde domingo, né? No domingo, quase o dia todo, deixou uma avenida lá daquela cidade principal alagada. E a avenida Fabrício Matinata, no bairro Bela Vista, de Santa Ernestina, dá para ver nas imagens aí. E, ponto de referência, essa avenida fica próxima à linha ferre, ali, de Santa Ernestina. Felizmente, não houve vítimas, né? Também, nem veículos envolvidos aí, nenhum tipo de incidente. Segundo o Popular, esse problema é constante e acontece, pois a água da chuva não consegue escoar completamente pelas galerias pluviais de Santa Ernestina, ficando, assim, represada entre a avenida e a linha férrea. Felizmente, a intensidade da chuva não foi suficiente para fazer a chuva chegar nas residências. Felizmente, ainda bem, né? Os moradores corram uma solução para o problema que acontece desde 2019, lá naquele bairro. Bem, eram essas informações que nós tínhamos do setor policial no último final de semana, tanto aqui de Matão, como também da nossa região. Yolanda Adoberto. Matão, como também da nossa região.